Parabéns de mim, de mim é fazer amor de você Não há nada melhor de você, não há nada melhor de você Não há nada melhor de você, não há nada melhor de você 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 Não há nada melhor de você, não há nada melhor de você Não há nada melhor de você Não há nada melhor de você